Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo nesse canal, e o vídeo de hoje é provando lançamentos de supermercado Edição chocolate, gente! Então aqui temos 5 chocolates com sabores um pouco diferentes do comum, né? De que a gente está acostumando. Olha, tem um aqui específico que eu estou super curiosa para provar. Exatamente, eu também estou ansiosa, então já deixa o seu like no comecinho do vídeo. Já se inscreve aqui no canal. E bora começar. E como de costume, vamos no Junkie, porque né? Vamos ver quem vai começar decidindo aqui o chocolate. Vamos lá, vai. Se chegou de aqui, foi. Ganhei, gente! Não falo nada, viu gente? Na verdade eu deixei, né? Vai. Gente, tá bom, tá bom. Olha, eu vou começar com esse daqui, gente, que eu estava muito, muito, muito ansiosa. Ele é diferentão. Super diferente. Olha, é um Snickers edição limitada, sabor caramelo e bacon. Olha só. Barra recheada com caramelo, amendoim e nougat. Nougat? O que é nougat? É dante, será? Sei lá. Sabor caramelo com bacon. Nossa, gente. Hum, passou o sabor. Bem diferente. Eu estou mais ansiosa pelo bacon, mas... Pelo bacon, é. Olha, a barrinha é normal, gente. Padrão. Trouxe uma tabuinha aqui pra cortar bem bonitinha pra gente ver como que é por dentro, né? Ai, meu Deus. Olha só. Na minha cabeça, eu não sei porquê, mas vinha com pedacinho de bacon. Óbvio que não viria, mas... Toma o seu pedacinho aí. Cheira bacon? Ah, não senti cheiro de bacon, não. Eu senti mais cheiro de amendoim. Sim, cheiro de amendoim, né? O restante é parecido com o outro, né? O Snickers normal. Sim. Mas vamos ver agora o sabor, né? Ai, meu Deus. Vamos lá. Itadakimasu. Gostinho diferente. Hum, tem gosto de bacon. Tem gosto de bacon. Gente, que estranho. Parece que eu estou comendo um lanche de bacon. Um lanche também não, né? Parece. Pra mim, olha, você sente o gosto. É estranho. Eu não gostei, não. Então, você sente o gosto do chocolate, do caramelo, o amendoim, né? Que ele tem no meio, e o do bacon. Mas assim, é um gosto forte de bacon. Não é fraco. Não é fraco. Não é fraco. Não é fraco ruim. É diferente. Né? Acho que não. Tem no ar de bacon, gente. Sim, mas é bem... Eu achei suave. Não achei tão forte, não. É suave, mas é diferentão. É diferente. E como vocês sabem que a gente aprecia um bom café aqui em casa, amamos, né? Um cafezinho. Uma delícia, gente. Vamos provar esse Twix sabor cappuccino. Edição limitada também. Edição limitada. Tá aqui na embalagem. Diferente. Será que tem gosto de café mesmo, hein? Olha, gente. Esse eu tô com uma expectativa alta. Eu... Ah, tem cheiro de café. Tem? Tem. E tem bastante, hein? Tem mesmo. Parece aquela bala de café, sabe? Que você compra. Nossa, cheiro é... Cheiro é muito bom, gente. Bem forte. Vamos lá? O cheiro é bom, gente. Agora vamos provar. Então, aqui nós... Hum... Parece muita bala. Tem o mar da bala. Aquela bala de café? Uhum. Mas parecida com aquele dadinho de caramelo? Não sei explicar. Ele não tem gosto de cappuccino. Mas ele tem gosto de café. Acho que parece... É, realmente. Parece aquela bala de café com uma mistura de Twix também. Sim. Mas não tem gosto de cappuccino, gente. Isso eu sei. Ele tem gosto de café mesmo, né? Tem gosto de café. Café, assim, espresso, por exemplo. O cappuccino, ele é mais suavezinho. E assim que você sente bem o gosto do café. Eu achei bom, gente. Não achei ruim, não. Eu achei gostoso. Gostoso mesmo, né? Acho que vale a pena provar. Vamos para o próximo. Tô vendo aqui qual que eu vou escolher. Qual? Será? Sabia que ela ia pegar esse. Olha só. Vamos provar esse Snickers aqui. Uh, delicado. Legal. Edição limitada sabor coco. Olha só. Legal, gente. Tem uma pegada prestígio, né? Porque chocolate que tem... É, chocolate que tem chocolate é ótimo, né? Chocolate que tem coco lembra prestígio. Prestígio. Vamos ver. O chocolate sempre é normal, né? É a barrona, né? Vou cortar bem no meinho. Pra vocês verem. Ah, não estou vendo nenhum coco. Aparentemente, mesmo. Eu acho que tem essa parte branca, aí embaixo. Cheira coco. Nossa, cheira muito. Vou cortar um pedacinho aqui, fica mais fácil. É, de comer. Esse aqui sempre tem muito caramelo, né? Cheira bastante, viu, gente? Cheira mesmo, hein? Vamos provar? Itadakimasu. Gostoso. Lembra o prestígio, só que com amendoim. Bem fraquinho, né? É. Eu acho que o amendoim e o caramelo, eles sobressai o coco. Eu achei que tem bastante. Eu achei não. Será que na parte que você pegou? Achei bem... Eu estou sentindo, na verdade, mais gosto de amendoim, só. Sério? Eu estou sentindo muito coco. Vamos provar mais um. Gostoso, gente. Eu achei melhor do que o de... O de bacon. Eu acho que o de bacon eu senti mais sabor do coco do que esse. O bacon senti mais sabor de coco? Não. Sabor de bacon. O de bacon eu senti mais sabor de bacon do que esse de coco, né? Não é? É. Não sei, gente. Eu sou incapaz de opinar, mas assim, o sabor de coco eu senti bastante. Achei bem fraquinho. Achei que o amendoim sobressai, o caramelo sobressai e o chocolate sobressai o coco. Olha só, paladeres diferentes aqui. Estou na dúvida em qual escolho. Temos aqui dois de marcas diferentes, sabores diferentes. Deixa eu ver. Eu acho que eu vou escolher esse aqui porque é algo que eu gosto. É uma sobremesa que eu amo comer, que é mousse de maracujá, gente. Olha só, sneaker sabor mousse de maracujá. Diferente. Muito diferente, né? Nunca tinha provado. Também é uma edição limitada. Esses três aqui que eles lançaram diferentões, todos sob edição limitada. Sim, então... Eu vi na internet o pessoal falando que esse é o melhor de todos. Tem um sabor maravilhoso. Não sente. Olha, cheira. Só abrindo a embalagem você já... Cheira bastante mesmo. Já sente. Nossa, que gostoso. Já sente o cheirinho de maracujá. Sabe o que isso aqui talvez possa lembrar? Hum. É aquele chocolate que é com... Tipo bombom de licor. Sabe? É, que tem licorzinho no meio. Sei. Então, porque o gosto é forte, né? Então, às vezes pode lembrar. Deixa eu ver. Nossa, cheira muito maracujá. Cheira bastante mesmo, gente. Olha, tô confiante que esse aqui será o melhor dos sneakers, hein? Vamos lá. Itadakimasu. Hum. Nossa, tem gosto mesmo. Tem gosto. Parece aquelas trufas do cacau show. Uhum. Sabe? Que tem aquele recheio assim de cereja. Diferente. Nossa, eu gostei. E aí? Olha, eu não sou cheira da fruta, né? Todo mundo sabe. Então, vou falar, nossa, eu amei. O sabor é bom. Tem realmente sabor de maracujá. Mas eu fico mais pro coco, gente. Nossa. Por conta, né? Mas o coco é fruta também. Ah, mas é mais suave, né? Fica assim, ó. Aquela. Eu queria da coco é fruta também. Começa o debate aqui, gente. Nossa, olha. Até instante, esse sneaker aqui, pra mim, já ganhou, gente. Eu achei muito bom. Muito saboroso. Você sente o caramelo, o chocolate, mas você sente bastante o gosto da mousse. Pra mim, eu vou falar que ele é gostosinho. Não é tipo, nossa, sensacional. Eu achei a minha boca, amiga. A minha boca, amiga. E por último, mas não menos importante, gente. Não mesmo. Inclusive, um que eu tava muito curiosa pra provar, que é esse daqui, sabor napolitano. Olha que legal. A embalagem é uma fofura, né? Uma fofa. Olha só, chocolate meio amargo e chocolate branco com recheio sabor artificial de morango. Então, é uma coisa que a Thalita não vai falar. Ah, eu não gosto de fruta, porque é artificial. Porque é artificial. Mas esses outros também são artificiais, tá, Thalita? É. Não é a poupa da fruta que tá ali, não, hein? Vamos ver se eu consigo abrir da maneira... Quer que eu abro bonitinho? Ah, não vai. Não vai. Não vai. Olha a Thalita. Eu lhe permito. A Thalita queria abrir... Sabe quando você abre a embalagem bem bonitinha assim? Porque tá bem grudado. Já quebrou no meio aqui. Vamos abrir. Vai rasgando mesmo. Vamos rasgar tudo. Esse chocolate é da marca do esticadinho, né? Esticadinho. Eu falei, bom, como a gente gosta de esticadinho, eu também gosto. O nome dessa marca é Neide Bauer. Será que é da suíça? Não sei nem como pronuncer. Oh, que bonitinho. Como quebrou aqui já no meio. Que linda. Nossa, que cheiro maravilhoso. Olha como ela é por baixo. Ah, que legal. Olha só. Então, é napolitano mesmo. Olha, a parte branca, né, de baunilha. Que legal. Morango e chocolate. Gente, olha só. Parece sorvete. Cheiro gostoso, mas lembra esticadinho. Vamos provar? Vai lá. Itadakimasu. Nossa. Pra mim, lembra um esticadinho meio amargo. Tem sabor de sorvete napolitano. É bom, gente. Gente, que gostoso. Gostei. Gostei. Porque o esticadinho seria sem esse de baunilha, né? É. Só o morango e o chocolate. Só que esse aqui é um chocolate meio amargo. Então não é enjoativo. Não. Mesmo tendo esses três sabores, não é enjoativo, gente. Mas o esticadinho também não é enjoativo, né? Não. Hum. Eu não sei se vocês já provaram, mas o esticadinho é muito bom, gente. Ele derrete na boca, gente. Esse aqui é muito bom, hein? Gostei bastante. Esse vídeo vai ser um pouco difícil escolher, hein? Fazer o nosso top 3 aqui tá complicado, viu? Porque todos os chocolates são bons. E agora vamos para o nosso top 3 favoritíssimo desse vídeo. Tá difícil escolher porque, olha, todos os chocolates são gostosos, né? Uma delícia, gente. Não teve nenhum que a gente fala, poxa vida, esse foi dinheiro jogado no lixo, né? Horrível, né? Mas vamos lá. Em primeiro lugar, o meu favoritíssimo é de mousse de maracujá, o sneaker. Muito bom. Já esperava esse. Segundo lugar, o de napolitano, que é uma delícia, gente. Eu gosto muito de chocolate meio amargo. Sim. E por último, vamos de cappuccino, que eu achei muito gostoso também. Muito bom. Tá, gente. O meu em primeiro lugar vai o napolitano, maravilhoso. Bom. Em segundo, o cappuccino. E terceiro, o sneaker de coco. É, gente. Maravilhoso. Eu gostei o de coco, mas achei fraquinho. E o de bacon eu gostei também, mas não é uau, que chocolate. O de bacon eu achei um sabor meio de lanche, assim. Não é ruim, mas é diferente. É muito diferente. Mas, assim, todos são gostosos. Essa edição aqui tá caprichada. Então, assim, vale a pena pra provar, né? Agora, esse maracujá com certeza eu compraria mais. Pena que será limitado. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like. Se inscreve no canal. E se inscreve lá no Matsuda Vlog. Tá rolando vários vlogs por lá. E é isso. Um beijão. E até os próximos vídeos. Tchau.